Vai, 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 vai Os irmãos da firma, eles que é sacanagem Pode vir com a peranha que joga no sucessagem Todos os amigos, eles que é sacanagem Arnifeta do bailão, elas que é sacanagem Quando toca essa no baile, chega a coça perereca Quando toca essa no baile, chega a coça perereca Então vai Tcheka, vem Tcheka, vai Tcheka Vem Tcheka, vem Tcheka, vem Tcheka Vem Tcheka, vem Tcheka, vem Tcheka Vem Tcheka, vem Tcheka, vai Tcheka O DJ do baile vai ser do Flávia era... Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves Solta o beat, porra! E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cacho Pode lançar que é sucesso, cacho Pode lançar que é sucesso, cacho Vai, 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 vai Cheio do baile, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vir com a peranha, as visita não são cessagem Todos os amigos, eles querem sacanagem Arnifeta do bailão, elas querem sacanagem Quando toca essa no baile, chega a coça perereca Quando toca essa no baile, chega a coça perereca Então vai checar, vem checar, vai checar Vem checar, vem checar Vem checar, vem checar, vem checar Vem checar, vem checar Vem checar, vem checar Vem checar, vem checar O DJ do baile vai ser dançado Vai, 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 vai Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta o beat porra E aí DJ Jackson Alves, pode lançar que sucesso cachorro Vai, 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 vai